Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha! Estamos aqui na invasãozinha dupla, tá? Base player 19, 9, 4 e base G, né? Vamos ver o que que vai ter aquela base G ali, eu já sei que invadi, essa base que é só play, né? Eu já invadi uma dessa, eu não sei se a numeração ali é a mesma, não me recordo se tem mais de uma, é que se só tem inscrito play, né? Então, vamos entrar aqui e já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com o amigo, bora ali, Midi Dunge apareceu ali informando que se fizer barulho zumbi vai vir. Temos uma basezinha aqui, inicialmente pequena, né? Tem uma parte aqui level 2, outra parte level 3, vamos ver pro lado de cá, Ah, isso aqui somente me amotoca, né? Só dá uma olhada ali em cima que eu não olhei, mas é bem certo de não ter nada, mas vamos olhar aqui, é, não tem nada aqui, então vamos lá pra baixo, ó. Ó, opa, opa. Ó, vou parar aqui, tá? Deixa eu ver se aqui também é level 2 aqui, ó. Ó, aqui é level 2. Então, vamos entrar aqui, uma vez vai dar entrada ali pro level 3, a gente vai ter que explodir, ó. Então, deu entrada aqui, então a gente vai ter que explodir. Três baús aqui, por enquanto eu vou segurar esses três baús aí, e vamos jogar um C4 aqui, ó. Vamos explodir, e vai vir aqui zumbi. Ó, mais três baús, galera. Então, temos três baús na parede de level 2, no combo do level 2, e mais três baús no combo do level 3. Teoricamente, o que tem no combo do level 3 teria que vir melhor. Será que vai ser isso? Não sei. Então, vamos abrir aqui primeiro. Vamos abrir esses três aqui, e vamos ver o que vai vir, galera. Vamos lá, ó. Ouro. Por enquanto é isso. Eu quero tirar uma fotinha aqui. E a paz? Meu print não foi, não? Meu print não funcionou, não, galera. Ih, meu mulador vai fechar. Quando é assim... Ih, fechou. Ó, se meu mulador fechar, galera, eu vou dar um corte aqui e vou voltar aqui, ó. Ah, não, fechou, não. É porque tem vezes que ele trava, né? Aí ele fecha. Mas não foi o que aconteceu aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Mordida, é. Mordida aqui. Mordida ali, mordida lá. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Ó, você. Você, você, você. Então, galera, ó. Vocês viram? Que aqui não veio lá essas coisas, né? Então, a teoria que o outro baú, esse baú seja melhor, né? Porque se eles for piores do que aquilo ali, aí você tá, é doido. Aí você tá, é doido. Vamos ver aqui. Deixa eu encher minha vida aqui. Ó, aqui já veio mais itens, ó. Já veio mais itens aí, né? Então, esse aqui já tá melhor que eu tava lá. Vamos quebrar isso daqui, ó. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui também tem uns itenzinhos aí. Beleza. E vamos quebrar o de cá. E já vem a zumbizeira. Que zumbis, eles são doidos. Aí vem não... Ih, rapaz, ficou na pontinha de vinho. Se meu personagem desperrar aqui, os zumbis vêm. Vamos colocar as machadinhas aqui, ó. Vou encher aqui. Tá? Joga couro, couro. Placa aqui. E vamos lá, galera. Vamos lá agora, ó. Aqui, porque eu não preciso de nada. Acho que ali também não. Acho que eu vou olhar esse baú aqui, ó. Pegar você, 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 você. E essa lanterna aqui pra riscar, ó. Então daqui... Acho que eu vou pegar até essa mola aqui no lugar. Deixa eu ver se eu quero trocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu quero trocar alguma coisa. Vou levar o ouro. Porque de vez em quando aí é bom levar o ouro. Ah, galera, aqui, ó. Deixa eu só pôr essa gasolina aqui, ó. É. Ó. Então aqui eu não preciso de nada. Né? Eu tenho mais um espaço ali. Deixa eu colocar a lanterna. Aqui eu vou clicar em pegar tudo, tá? Vou trocar essa... Eu vou trocar você por você. Ah, ali. Deixa eu ver outra coisa aqui. Vou tirar essa mão lanterna e pegar esse pendrive. E aqui nada. Só... Ah, ainda tem espaço aqui. Pera aí. Ai. Eu tenho espaço ali, mas não tem nenhum item que cabe ali. Essa é a machadinha. Vou pôr a machadinha aqui, ó. Tá aqui. Não. Tá aqui. E vou levar essa pedra aqui, ó. Beleza, galera. Então, aí, ó. Pegamos bastante coisinha, né? Logicamente, o combo do level 3 foi melhor que o level 2, né? Ainda bem. Vamos guardar esses itens e vamos para a invasão de vingança agora. Galerinha, chegamos aqui na invasão de vingança. Ih, rapaz. Mini base? Eita, nós. Isso aqui que é a base? Que que é isso, velho? Que base minúscula. Guarda aquelas bases gigantescas. Porque tem tudo quanto a, né? Essa daqui foi a minúscula da minúscula. Então, vamos lá. Vamos chutar a porta ali, galera. Pôr no chão e rapelar tudo. Vamos aqui, ó. Beleza. Beleza, beleza, beleza. E vamos quebrar, ó. Quebre, quebre, quebre. Quebre, quebre, quebre. Ó, temos aqui, galera, 4 baús, tá? 4 baúszinhos ok aqui. E... Ah, vamos lá, ó. Você, você, né? E vamos quebrar aqui, ó. Ah, você, você, você. Vamos quebrar aqui, ó. Os zumbis estão vindo. Eu trouxe a Glock e uma espada ali, porque na teoria a Glock não dá... Não, na teoria não. A Glock não daria para as 3 hordas, né? Só que aqui não vai vir 3 hordas, né? Então, não vou gastar espada. Pedras, né? E vamos aqui, ó. Madeiras, né? Madeiras. Vamos pegar madeira aqui. Vamos começar a jogar os trem na moto. E vamos levar o que der aqui, ó. Um pouquinho aqui, tá? Pode pôr madeira. Falta com as minhas machadinhas. E beleza. Essa Glock aqui, ela não vai, né? Então, vamos aqui, ó. Começar daqui. Aqui. Apesar que ali, eu não sei, né? Vou pegar essas pedras aqui. Então, pega isso aqui também. Deixa eu ver aqui, ó. Esses itens aqui, eu vou deixar, tá? Eu tô com muitos desses itens, então, eu não tô precisando. Aqui. Ouro, né? Aqui é a famosa parte dos pedaços de pano, que se eu craftar, vai ganhar o bigione. Então, não dá pra me craftar, tá dura. Então, vou levar esse pedaço de pano aqui, ó. É, eu vou por você. Come essa cenoura. Aí, ó. Ó, esse aqui é a invasão dos pedaços de pano, galera. E, vou só clicar em pegar tudo que você tem alguma coisa igual. Não tem. Tá isso. Então, galerinha, vamos desta forma aí, né? Basezinha aí foi pequenininha. Não gastamos C4, mas é assim. Às vezes vem as ruins e às vezes vem as top. Dê seu like. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também está na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão baixos na descrição.